Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não sou, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém E você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Ou você me engana ou não está madura Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Eu tenho meus desejos e planos secretos Que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Ou você me engana ou não está madura Quando a gente ama é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? A gente gosta é claro que a gente cuida E aí 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 E aí